E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu vou pegar um mistozão de vários vídeos que eu tenho aqui, que várias pessoas, vários b-boys, b-girls mandaram pra mim, inclusive pessoas de fora também do país. E vou juntar tudo, vou fazer um... acho que um misto enorme aqui de vídeos pra vocês. Beleza? Então só acompanha o vídeo, beleza? Eu estou aqui, eu acho que há um dia sem vídeo no canal, não lembro. Mas é porque tá muito difícil mesmo de gravar qualquer coisa, eu não quero postar qualquer vídeo aqui pra vocês, entendeu? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem e acompanhem o vídeo. Você não tem mais fãs que back você up, e que é o problema que eu tenho, porque eu tenho que trabalhar muito. All I do is pay attention, I don't pay for no slots. This ain't a gamble, I got high, slept on hotel floors and socks. All my stripes like Yankee Fist, I'm anywhere, these phonies not. E aí, off to Miami like Marino. The water crystal clear, look like ethos. I've learned that I can always counter critics to do demos. First they gon' beg you for your forgiveness, then they beg you for a repose. Welcome to the rap at Home Depot. All kinds of bars, I got you getting lost, like where did he go? My life belong inside of fucking Vivo, waves without a speedboat. I'm calling that I hit high 97 there with Ebro. Let's cross the bridge though, I got you getting lost, like how have osteo français is. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.